A carreta está se deslocando de forma que gestora no trânsito. É a da frente ali, ó. Tem a tua equipe de terra. Na escuta, prossegue. A nossa equipe aqui está acompanhando uma carreta, movimentando-se de forma suspeita, positiva. Carreta branca, cara chata. Acionando a equipe do trevo de Fátima do Sul, por favor, vamos abordar a carreta branca. Copiado, inspetor. É posicionado aqui no trevo de Fátima do Sul. Esse aqui é um ponto de confluência de várias rodovias locais. É um ponto interessante de fiscalização. Ela está indo no sentido da aglomeração de veículos no trevo. Os mais de 1.100 km de estradas rurais na fronteira seca com o Paraguai tornam essa região um enorme corredor de contrabando e tráfico. Nós estamos na BR-163. Uma BR bastante extensa. Ela começa próximo a Santa Catarina. Termina no Pará. Com licitação na documentação do veículo. Ele está carregado com o quê? Arroz. Arroz? O fundo é todo novo. Qual a quantidade que está transportando aí? 30 segundos. Tem que olhar, né? Beleza. O pessoal vai dar uma fiscalizada no seu caminhão. Eu estava pedindo para o senhor aguardar um pouquinho. Doutor, posso fazer o chucho para mim, por favor? Tem alguma mercadoria aqui embaixo. Dormiu onde? Não lembro. 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 Tem alguma coisa embaixo aqui que não é a roça. Vamos tirar. Você trabalha na empresa ou não tinha que é o caminhão? É o caminhão todo. O caminhão do senhor mesmo? Opa. Achamos uma caixa aqui. Ele está carregado com o quê, Sérgio? Carregado com arroz. Arroz? E esse arroz carregou onde? Palmares. Palmares do Sul. Uma caixa. Inscrições em espanhol. O Paraguai tem produtos com preços menores do que a gente tem no Brasil. Por causa das mercadorias que não têm entrada permitida, que aí entram no contrabando, algumas organizações criminosas trabalham com contrabando de cigarros, contrabando de eletrônicos, contrabando de pneus. Quem quer o caminhão? Caminhão do senhor mesmo? Aqui está água? Aqui está água? Aqui está água. Comprei graças a Deus. Como é que você fez a compra dele? Eu já tinha um dinheiro em guardado, né? Aham. Espetor, cigarro. Muitas vezes eles trazem só a lona, não vem nada. Você abre a lona e já vê a carga. Mas como isso cada vez mais está sendo combatido, eles estão tentando disfarçar em cima de carga lícita. Está cheio. Parece que está com tudo. Bom trabalho. Está carregado por quê? Arroz? Tem cigarro lá, né? Tem cigarro. Já deu pra ver que é cigarro de marca estrangeira. Inscrições em Guarani e inscrições em espanhol. Vira de palco pra gente. Carregou aonde? Carreguei em Cascavel. Cascavel? E aí está vindo pra onde? Vindo. Me indicaram Goiânia. Goiânia? Essa mercadoria deve ter acabado de entrar no Brasil pelo Paraguai aqui, fronteira seca. Isso vai ser produzido até a Polícia Federal por conta do transporte de cigarro, tá? Aqui já é outra marca. O motorista pode pegar pena de 2 a 5 anos de prisão e o caminhão vai ser apreendido. São caixas embaixo de caixas, ó. Agora ela tá completamente fechada de cigarros, ó. Tudo isso aqui é cigarro. É outra marca. Essa mercadoria vai ser contada posteriormente, mas a estimativa inicial são de 800 caixas. A carga de cigarro vai ser encaminhada pra Polícia Federal, que deve agendar com a Receita Federal uma data pra destruição dessa mercadoria.